E aí galera, beleza? Vindo no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais um videozão de ser a segunda no canal E o que que a gente vai fazer hoje mano? A gente vai testar essa nova arma que lançou aqui ó, a tal da MP5 com o silenciador mano Diz que essa arma aqui é o terror mano, diz que o bagulho é zica mano Então eu vou testar o que eu acho da arma mano, entendeu mano? O que eu vou achar da arma mano? Vamos entrar aqui no mata-mata tranquilizão, pra nós, tá ligado mano, testar a armazinha mano Eu quero ver mano, eu vou tentar dar o máximo de HS e vou tentar fazer o máximo de kill Não sei se eu vou conseguir porque eu estou frio mano, nem aqui se amira ainda mano Então só entrei no CS e já tô gravando esse videozão aqui pra vocês mano Tô aqui no mata-mata 22, que bagulho é pedreira mano Bagulho é zica mesmo tio, será que vai dar bom com essa arma aí mano? Não sei, talvez Diz que ela mata com dois tiros na cabeça, então seria como se nem fosse que nem a M4 normal, talvez Não sei Né, não sei, pode ser que sim, pode ser que não Vamos ver né mano, vamos ver o que que dá né mano Tô com o mousezinho novo aqui, o mousepid V30 Os caras já tão falando Só de boa meu chapa Ó Vambora aqui pro fundo aí Boa Boa, vou dar mais um CL aqui só pra achar né que tô Boa Ó, já matei no 3 hein mano Boa, 4 É o máximo que eu consegui hein mano É o máximo de kill que eu consegui mano Hum Nossa Hum Que é isso Bom, é o máximo É que nem eu tava falando pra vocês mano A arma é boa mano O spray dela é delicinha mano Finalizado de pistola mano É que seria só Nossa Mas a arma, mano Eu gostei da arma aí mano Bem na hora que eu peguei a pistolinha na mão Mano O bagulho é top mano A armazinha Essa arma aqui vai ser uma arma que vai incomodar no comp Mano Só tem isso pra dizer mano Nossa mano O nego me caga muito mano Com essa merda Essa arma mano É boa e não é também né mano Sei lá Meu Deus mano De longe é ruim De longe é ruim mano Já percebi isso Ai ai Tava tomando das costas Nossa Tava me matando Seu lixo Boa Peguei na última bala Obrigado meu amigo Mano Mano Ela não pode Eu já percebi mano Ela não é que nem Se fosse Uma sub mano Não dá pra atirar correndo com ela não E ela não dá muito dano não Hein mano Nossa É isso Finalizei na pistola mano Só de sacanagem De longe mano De longe contra a Alp Não vai dar pra trocar com ela não Já percebi isso mano De longe contra a Alp Não irá Não vai dar pra trocar com ela mano Mano Mas ela é delicinha mano O spray dela é muito delícia mano Ai eu achei que o cara Teve ia ficar mano Me trolei mano Ela mata com dois tiros na cabeça Então Isso é uma vantagem boa dela Pra dar uns antepisóticos no cu Ai eu escutei o cara atrás de mim Nossa Ah Pera pra pôr no rio Nossa Toma Ai ai Caramba Mano Já matemos 18 Já matemos 20 O primeiro tá com 23 Vamos ter que jogar na futura de kill mano O cara tava parado Que nem eu falei pra vocês mano O bagulho é na kill mano Ai eu escutei esse cara atrás de mim Ai 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 O cara me varou Ai ai Que da puta Ai tomei do fundo Que merda mano Que O cara tá dando uns flickzot Mano Mano Ela é ruim mano De longe ela não dá dano man Tá bexiga De perto ela é a arminha do veneno Ai Já percebi isso De perto ela é a arminha do capiroto De longe ela é ruim Já percebi isso mano Mas dá mano Vai incomodar Essa aqui Essa arma Hum Era alp Por que no mata Mata Os caras usam só alp Eu vou fazer mano Se bater 100 like Eu irei fazer um ponto Vou fazer um ponto Só jogando com essa arma aqui É foda que o cara da casa sempre ganha Ai Ai Mas é um viadinho mano Primeiro fez 37 kills Mano Tem que fazer 7 kills Opa Trolei Opa Meu amigo Essa aqui é a arminha do capiroto Mano Essa arminha aqui é delicinha Mano Mano Essa arminha aqui é uma delicinha Mano Aí vem um cara aqui Que isso mano Tô pegando a manha hein mano Tô pegando a manha da arminha mano Nossa Tirei ramo do cara mano Patemos de kill com o primeiro hein mano Passemos o primeiro Ai Acabou a bala Acabou a bala mano Fiquemos em segundo mano Deu boa mano Deu boa mano Fiquemos em segundo Show de bola Mano A arminha é do capiroto Mano Curti Curti mano Fizemos 40 kills 41 42 kills no mata mata A armazinha é top Então se você curtiu mano Deixa aquele like Se você não é inscrito no canal Ainda inscreva-se E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E se bater sem like mano Eu vou tá trazendo essa arminha Os 5 Jogando no competitivo Só com essa arma mano Porque mano Vai ser muito nego chorando mano A arma é zica mano Então bora lá E é nóis Valeu aí por assistir E tamo junto